E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidade se formando com facilidade. Baixa pressão desce do Paraguai em direção ao Oceano Atlântico, passando pelo sul do país, provocando muita chuva. E as bordas dessa baixa pressão também estimulam a formação de instabilidades por causa da elevada umidade sobre todo o estado de São Paulo. Calor, clima abafado e nuvens, chuvas e trovoadas temporais, principalmente no interior do estado. Já choveu bastante durante a noite em alguns municípios entre o oeste e o centro do estado, também no norte paulista, e agora no Vale do Ribeira por causa da interferência de uma frente fria que está lá no Oceano Atlântico em alto mar, que interfere de leve, mas o suficiente para determinar possibilidade de chuva também no litoral. Portanto, é bom estarmos prevenidos. Podem acontecer temporais hoje, em alguns momentos da tarde, no litoral paulista. Antes mesmo do almoço, alguma instabilidade. Muita variação nas condições do tempo, ainda esta semana, ainda nos próximos dias. É guarda-chuvas à mão por precaução e também cuidado com os temporais. Um abraço a todos! Aumento o tempo!